Olá, meu nome é Mara Melnick e hoje a gente vai fazer dois fantoches de CDs Aqui estão os nossos fantoches, vejam que bonitinhos Um modelo masculino e um modelo feminino E eles são feitos de CDs, isso mesmo, CDs que eu reciclei Aqui são palitos, né? Muitas pessoas chamam isso aqui também de palitoches E a gente vai fazer, vou fazer o passo a passo E você vai ver como é fácil, que você pode fazer aí Pra você usar no Ministério Infantil, pra contar a história pras crianças, tá? Pra fazer de bichinho também e várias opções Fica aí que a gente vai fazer o passo a passo E você vai fazer o passo a passo a passo E você vai fazer o passo a passo a passo E você vai fazer o 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 passo a passo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto